Ah, sim, gente! Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez Mais um vídeo de Beyblade pro canal Goten E dessa vez mais um vídeo épico, mano Épico de verdade Cara, a meta aqui pra esse vídeo, pra essa série continuar É mil joinhas Então, velho, vai deixando joinha E eu quero ver os comentários lotados de... Shukurenai vs Valt Comenta aí nos comentários Porque é bem capaz que essa batalha épica aconteça E se você quer que aconteça, deixa joinha, beleza? Deixa o joinha pra mim saber Fechou? Se inscreve no canal, ativa o sininho, cara Que é muito importante Temos três vídeos ao dia Um às onze, um às três e um às seis, cara Temos três vídeos é porque você tem que assistir E acompanhar tudo, beleza? Então não esquece de ativar o sininho, hein? Fechou? Tamo junto, mano Agora sim, mais uma coisa que eu quero pedir a vocês de especial Me segue no Instagram, tá aí embaixo na descrição Me segue lá, curte minhas fotos E aí eu vou, em alguns vídeos mais pra frente Irei mostrar o pessoal que seguiu Os últimos seguidores que eu ganhei, fechou? Me segue lá, tá aí na descrição Eu vou tentar fazer o quanto antes possível Esse negócio de mostrar os seguidores que eu ganhei Em um vídeo aqui do canal Aí você vai poder aparecer aqui no canal Goten, fechou? Comenta aí Shukurenai vs Valt E bora pro vídeo Que sério, sinceramente Tá muito épico mesmo, cara Não perde nenhum minuto desse vídeo E se você assistiu até o final Comenta aí embaixo pra mim saber também Que vai ser bem legal É nóis, bora pro vídeo Ah, lembrando Passe no MinePlus Compre seu Minecraft Por um preço bem mais em conta Aí na descrição Não perde seu tempo Acesse o link aí embaixo Bora lá Ah, caramba! Gabiru Venci mais uma, hein? Ah, que droga Mas, ah Por que você tá dançando? Por que você tá dançando? É, eu tô dançando Porque você conseguiu fazer o seu lançamento É, lógico Lançamento impetuoso do dragão, cara É bom que você se prepare Porque o meu poder tá super 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 na sua frente Seu babaca Ah, mas, ah Eu vou superar esse poder aí Não vai nada, não vai nada E, Rebeca Se prepare também Que você vai ser outra Que vai levar um coro Da minha Beyblade Ah, tá Vai sonhando Sonhando não Isso é uma realidade, tá bom? Então, olha só Vocês todos aí Espero que tenham todos bem claro Será que existe Quer dizer Bom, eu acho que Se é que existe Algum lançamento Nenhum vai vencer o meu Espero que não Quer dizer Espero que É Isso aí Não se esqueça Que todo mundo aqui Vai dar o melhor de si É, talvez Mas, tudo bem Vamos comer outro lanche Na tia zona ali E depois Ele já era Já era Aliás, a gente tem que encontrar o Bruno Seu namorado, né, Rebeca? É verdade Exatamente Para de disfarçar A gente já sabe Oi, Bruno Cara, por que você está sempre comendo? Isso é uma ótima pergunta Aliás, uma ótima Mas, tudo bem Eu vou comer aqui Minha batata frita, cara Lembre-se Hoje, aqui mais tarde Vai ter Torneio de Beyblade Então Quer dizer É a última batalha da fase de grupos Então Temos que vencer, cara Todos nós Por que o que parece Temos que vencer Então Vamos lá Vamos vencer esse batalha Vamos lá Let's live Vamos lá Vamos lá Ai, 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 ai Lançamento de Beyblade! Calma aí! Ele tacou o negócio aí. A minha Beyblade. Ele vai quebrar. Ah, não importa. O que importa é que a batalha de Beyblade vai ser insana. E digamos que eu tenho... Calma aí, calma. Deixa eu falar. Eu não tô de brincadeira. Eu tô com o melhor lançamento de Beyblade da história. Eu não posso errar. Cara, sinceramente, acho que você tem que se acalmar. Porque acho que você tem grande chance. Cara, você quer apostar quanto que eu vou ganhar essa batalha? Nada, eu confio em você. Não? Então você tá achando que eu tô realmente... Maluco pra essa batalha? É que eu não tô calmo? É, eu acho que sim. Principalmente porque eu quero te enfrentar na final. Então quer dizer que quem... Geralmente quem não tá calmo não consegue vencer a batalha, não é? Nem sei. Exatamente, exatamente. Sempre. Quem não tá calmo não consegue vencer a batalha. Então eu vou provar que eu tô calmo. E você vai ver. Contra quem eu vou batalhar, ô narrador? Você vai batalhar contra o Isabelo Vilo. Hã? O nome do cara é Isabelo Vilo? Eu acho que sim, né? Foi o que ele disse. Não, tanto faz. Eu vou descer. Pangaré vai perder pra mim. Fui! 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 É, tá bom. É isso aí. Venci! Toma, Isabelo Vilo! Você não é tão bom quanto eu penso. É bom. Você até que é... Você é... É... Você é bom. Ou bom. Não sei. Não faz. Não importa. O que importa é que eu venci essa batalha. E eu tô nas eliminatórias do Beyblade. Ah, no torneio mundial de Beyblade. Depois da última derrota que eu sofri, eu pensei que eu não ia vencer essa. Mas venci! E eu tô vendo ali a Rebeca e o Bruno. Pera aí. O Gabu não tá ali não. Bom. Não tem problema também. Ah, o que importa é que eu venci. E narrador, fala aí! Boa! Gotenzão venceu, mas agora a batalha será do Voltaoi! Hã? Pera aí. Ele só anunciou que eu venci por três segundos e já foi falar de outro Blader? Filho da mãe, Isabelo Vila. Eu não acredito nisso. Você acredita? Eu acho que ele não acredita. Cheguei! Tô pronto pra batalhar! Pera aí. Mas e sua batalha agora, Volta? É. Isso aí. Contra quem será, hein? Não faço ideia. Bom. Pode ser que seja contra alguém muito bom. Porque agora vai começar as eliminatórias. E você tá nas eliminatórias. Se for contra o Shukurenai, o negócio vai ser absurdo. Você sabe, né? Ah, eu vou derrotar ele! É, você é sempre muito agitado. Muito agitado mesmo. Mas nunca bem que eu sou um pouco mais alto que você. Na verdade, você não cresce, né? Eu tô percebendo. Não sei, não. Deixa eu olhar. Eu acho que eu sou mais alto. Não é, não. Todo mundo é mais alto que você. Eu, Shukurenai. E o resto do mundo aí, lá fora. Ah! Bom. Não concordo. Bom, boa sorte, cara. Mas você é um dos melhores players que eu já vi, então usa o seu Valtryek pra vencer esse negócio. E não perde pro Shukurenai. Pera aí, se bem que eu quero ter uma batalha com o Shukurenai também. Ah! Eu vou ganhar dele primeiro que você, então. Ah, espero. Se você chegar na parça de uma batalha contra mim, eu vou ficar bem feliz. Agora sim, eu vou subir lá pra comemorar com meus amigos. Aí, ô Bruno! Boa, cara! Eu venci! Cara, vocês também já venceram as suas batalhas, então não tem problema. E como eu disse, Bruno, eu estou calmo. Venci essa batalha com toda a destreza. O Isabelo Vilo nunca vai me vencer, aquele gordão! É isso aí! É, é. Tá bom. Bom, tudo bem. Vou subir aí. Vou. Bora, bora, bora! Ai, 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 Última batalha, Última batalha. Vou testar meu lançamento. Lançamento de Beyblade! Calma aí! Ele tacou um negócio tão. É a minha Beyblade. Ai! Não vai quebrar! Ah, não importa! O que importa é que a Batalha de Beyblade vai ser insana! E, digamos que eu tenho... Você tem que ficar mais calmo. Deixa eu falar. Eu não estou de brincadeira. Eu estou com o melhor lançamento de Beyblade da história. Eu não posso errar. Cara, sinceramente, acho que você tem que se acalmar, porque acho que você tem grande chance. Cara, você quer apostar quanto que eu vou ganhar essa batalha? Nada, eu confio em você. Não? Você está achando que eu estou realmente maluco para essa batalha? Que eu não estou calmo? É, eu acho que sim. Principalmente porque eu quero te enfrentar na final. Então, quer dizer que quem... Geralmente, quem não está calmo não consegue vencer a batalha, não é? Nem sei. Exatamente, exatamente. Sempre. Quem não está calmo não consegue vencer a batalha. Então, eu vou provar que eu estou calmo. E você vai ver. Contra quem eu vou batalhar, ô narrador? Você vai batalhar contra o Isabelo Vilo. Hã? O nome do cara é Isabelo Vilo? Eu acho que sim, né? Foi o que ele disse. Tanto faz. Eu vou descer, que esse pangaré vai perder para mim. Fui! 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 Fui!